A minha casa, junto a minha família, toda a minha família, eu peço que toda a minha família seja transformada pelo amor de Deus E o amor de Deus está entrando nessa casa, eu tenho certeza Olha só o testemunho dessa guerreira, da Yara, deixa eu partilhar logo com você porque inspira muito os nossos corações A Yara está vivendo essa experiência, ela que é de Colorado, no Paraná E ela diz quantas bênçãos entrou na minha vida e na minha casa Depois do dia 11, do terço do Rosário da Batalha na Madrugada Foi num domingo que eu conheci vocês, eu acordei de madrugada para passar um monte de roupa E procurei no Youtube a liturgia diária e encontrei a reflexão do grande tesouro escondido há séculos O terço das lágrimas de Nossa Senhora O irmão também falou do Rosário da Madrugada e eu tomei a decisão Que naquela segunda-feira eu vou iniciar este Rosário da Batalha junto com o Instituto Récide Eu quero me preparar para a Semana Santa E assim eu fiz todas as madrugadas Eu montava o meu altar na cozinha E eu falava os meus pedidos para Jesus Eucarístico Eu contava tudo para Jesus e eu ia rezando sozinha O meu esposo não questionava, mas não acompanhava, sugoía no meu coração Meu filho de 17 anos, desempregado, crise de ansiedade Esse era o meu maior pedido de socorro, eu contava para Jesus E a graça veio por completo, irmãos Aos poucos, o meu esposo foi pegando um pedacinho do terço Da bênção do Santíssimo, do terço de São José Está dobrado ao amor e cuidado deste nosso intercessor Ontem, no sábado, eu falei a São José São José, o mês já está acabando e o Senhor não vai me atender Eu preciso de um emprego para o meu filho Onde ele possa se desenvolver nas suas habilidades São José, valei-me E o meu esposo agora que me acompanhava também está rezando fervorosamente Quando foi à noite, o dono de uma renomada empresa Do ramo de mecânica e funilaria ligou para o meu esposo E pediu que avisasse ao nosso filho Que ele inicie o trabalho nesta segunda-feira da Semana Santa Às sete e meia da manhã Perseverem, meus irmãos, mesmo diante das tribulações Sejam fiéis Porque o nosso Deus é cheio de misericórdia para conosco Obrigada a todos, muitas bênçãos sejam derramadas sobre cada um Ah, e o meu anjo da guarda me ajudou muito Ele nem permitia que o celular me acordasse Porque ele já despertava antes E que maravilha eu poder então bradar e dizer que Deus é bom todo o tempo E todo o tempo Deus é bom E todos os dias sigo compartilhando o link do rosário Dos nossos encontros É o testemunho da guerreira Dayara Está vendo a casa Dayara, a família Dayara Foi o lugar escolhido por Deus para o milagre É isso que Deus está gritando aos nossos corações É isso que Deus está gritando aos nossos corações Dizendo, eu escolhi a sua casa Para ser o lugar do milagre Sobretudo você que não está tendo Eu sei que um esmagador, a maioria, não está tendo a oportunidade De participar presencialmente das celebrações nesta Semana Santa Mas Deus vai nos dando então outras alternativas Nada se compara Mas o Senhor não quer deixar, não quer deixar passar Não quer que você deixe que as graças sejam desperdiçadas E ainda que seja desse modo Mas o Senhor diz, eu vou realizar um milagre aí nessa casa Então, eu vou realizar um milagre aí